Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês o que eu tinha conversado antes sobre a promoção. Que tal ganhar um Arcade One Up Galaga? Olha como ele é bonitão. E é pesado, viu gente? Eu mando pra vocês em qualquer lugar do Brasil por minha conta. O que eu preciso é o seguinte, pra você ganhar, eu vou sortear esse aparelho quando eu tiver mais ou menos umas 5 mil pessoas no meu canal, entendeu? Vou mandar pra vocês no Brasil. A única coisa que eu não me responsabilizo é sobre o frete. Isso aqui é somente pra os brasileiros. Quem mora aqui na Flórida é brasileiro, quer participar, beleza, tudo bem? Eu vou botar em Rando, vou pedir ajuda ao amigo meu, o David, que é pra ele me ajudar como é que vai selecionar as pessoas lá no Rando, lá pelo YouTube. Ou pelo Instagram do Retroluiz, que vai estar aqui. O Retroluiz no Instagram não tem muitos vídeos. Eu estou alimentando devagarzinho, junto com o Twitter e junto com a minha página na internet, tá? E o YouTube também. Então, tá aí. Vamos ao vídeo. 5 mil pessoas. Estou sorteando, vou fazer Rando. Pra você me ajudar, compartilha, segue, comenta com os amigos e não se preocupa. 5 mil pessoas que não é nada, gente. Estou sorteando aí e enviando pro Brasil por minha conta, tá? A única coisa que eu falo é o seguinte, se der problema com a alfândega, vocês pagam, né, gente? Eu estou mandando, é um prêmio frio aí e vamos que vamos. Fui. Começa o vídeo. Fala, pessoal. E aí, como é que vão vocês? Luiz aqui e bem-vindo ao Retroluiz. Então, pessoal, eu vi hoje que saiu o trailer aí do novo jogo do Sonic, Sonic Frontiers ou Fronteiras, sei lá. Então, vamos lá. E, segundo a SEGA, vai ser um dos grandes games, um dos grandes projetos que eles estão trabalhando. Vai ser completamente open world, né? Mundo aberto pra galera aí rolar e desenrolar aí. Eu não cheguei a ver o trailer todo. Vou ver aqui com vocês. Vou parar o vídeo aqui e vamos voltar pra tela, onde vai estar dividido eu e a telinha pra vocês verem comigo, né? E lá a gente vai fazer alguns outros vídeos conversando sobre coisas novas que eu peguei aqui. E hoje eu falo sobre a promoção. Fala, pessoal. Vamos agora compartilhar com vocês o vídeo do Sonic Frontiers. E vamos ver como é que ficou. Aí tá a abertura do Sonic Frontiers. Olha o CGI. Uau! Uau! Gente, tá muito bonito. Isso aí é a pista que você vai correr com o Sonic. Tá muito bonito o jogo. Isso aí é um joguinho pra você comprar no Playstation 5. Pra usar todo o poder do pensador. Porque eu acho que pra videogame pequeno como Nintendo Switch é mais pra colecionar. Uau! Vai levar o PC também, né? Uau! Gente! Vai levar o PC também, né? Uau! Gente! Top demais! Top demais! A SEGA tá de parabéns. Tá muito de parabéns mesmo. Tô realmente. Tô realmente, eu tô bem ansioso pra ver esse jogo. Tô prometendo muito, né? Aproveitando também que saiu o trailer do novo filme do Sonic, Sonic 2, que é o próximo ano. Isso aí saiu num evento que teve, eu esqueci o nome até, o pessoal tava falando. E eles promoveram o jogo, né? E promoveram também o filme que tá aí. Vou compartilhar com vocês o trailer aí. Uau! Nossa! Nossa! Tá realmente top! Ninguém tem que pegar ela! Pretendo ser Batman, Blue Justice, trademark panting. Você ainda é só uma criança. Woohoo! Confira-me. Tem um momento que seus poderes vão precisar. Mas você não escolhe esse momento. Esse momento escolhe você. Eu só tenho uma espécie. Espere um minuto. Você pegou isso de Oprah? Olha o Dr. Egg. Ele está voltando! O Papa tem uma nova espécie. O Papa tem uma nova espécie. Tem uma espécie. Tem uma espécie. Tem uma espécie. Tem uma espécie. O Tails. Um grande espécie. Um grande espécie. Uau! Face it, you're never going to get my power Nossa, que Knuckles Wow Wow, wow, guys Top demais, top demais Tá aí O trailer, vou voltar pra A primeira imagem